Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem um motivo, só está desse jeito Isso é preconceito E deu tanto desprezo, que até deu duvida E chorava de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de tinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos de vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vem de lá em cima Pra ser o corpo que eu ponho em meu coração Mas como eu disse, é uma maquiagem E o resto que eu ponho em meu coração E essa pia a amores de tinta E o resto que eu ponho em meu coração E o resto que eu ponho em meu coração E o resto que eu ponho em meu coração É claro que ela já sonhou em mim Ele caiu de volta e me desce, me tombe de casada Mas me tombe de um peço da história, meu coração não me apedrejava É claro que ela já foi ruim se casar um dia Eu estava no seu dever com a minha família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vem de noite E nada, que eu sou por você, eu coloquei o meu coração Mas quando eu era brincheira, mas se era pra matar Vou de você viver assim, me tombe de casada Só que amava muito mais do que um anjo na sua casa E o que eu prometi, eu coloquei o meu coração É só eu me lembro, só um pouquinho de descanso E hoje você me dá aqui, me tombe de casada Mas se promete um peço da história, meu coração não me apedrejava Hoje você me dá aqui, me tombe de casada Mas se promete um peço da história, meu coração não me apedrejava Mas se promete um peço da história, meu coração não me apedrejava